Olá, tudo bem? A você, meu amigo, minha amiga que tá na cidade ou no campo. Um bom dia especial também a todas as mamães. Hoje, dia 8 de maio, dia das mães. Vem com a gente, conferir o que a gente preparou no programa de hoje. Produtor consegue bons resultados com o cultivo da batata inglesa. Um dos segredos é gostar de trabalhar na terra. Pecuaristas têm até o dia 31 desse mês para vacinar o rebanho contra a febre aftosa. Essa é a penúltima campanha, já que a partir do ano que vem a vacinação vai ser suspensa em Goiás. E hoje tem receita especial e boa música aqui no AgroRecord, já especial dia das mães, viu, gente? Você vai aprender a preparar um churrasco de panceta com o chefe Guilherme Dias e tem moda de viola com a dupla Camila e Tiago. E ainda tô preso a você Tá muito bom, gente! Não vai perder tudo isso e muito mais a partir de agora no AgroRecord. Vem com a gente! E a gente já começa falando sobre o cultivo de um dos legumes queridinhos da população. É a batata inglesa. Quem aí não gosta de uma batata frita, não é mesmo? Mas aqui no centro-oeste do país não é uma produção tão significativa. É uma cultura que exige dedicação. E também gostar do que faz. E um dos segredos pra esse sucesso, gente, eu vou te mostrar agora. É tudo manual. Os trabalhadores puxam rama por rama. E ao revolverem a terra, lá estão elas, as batatas inglesas. É bem primitiva. Só os canteiros que são feitos com máquinas, né, trator da nossa associação, o resto é manual. Olha, a gente consegue, a área que a gente planta, que dá em torno de um hectare e pouco ao longo de um ano, dá em torno de uns 50 mil quilos anualmente, né? Seu divino tem 69 anos e há 20 resolveu voltar às raízes. Ele comprou essa pequena propriedade em Braslândia e passou a plantar de tudo. Mas, desde 2005, sempre reserva um espacinho para as batatas. Porque a batata inglesa é uma das hortaliças, ou legumes, não sei como se fala, né? Mas é que vende mais, está no topo da lista que se vende, que o pessoal compra mais, né? E ele não está sozinho. O IBGE monitora a produção de batatas inglesas no Distrito Federal desde 2009. De lá pra cá, houve altas e baixas na produção. E em 2021, com a saída de dois grandes produtores, o volume caiu significativamente. De 105 para 12,68 hectares. Mas o número de produtores deu um salto. De 26 para 37. O diferencial dele é a produção 100% orgânica, que atende a um público específico, muito mais exigente. Por isso, o trabalho aqui é o que não falta. E também jogo de cintura, para driblar o aumento do custo da produção. E olha, nada aqui é desperdiçado. Todas essas caixas são de batatas que sobraram da última safra. Isso porque elas não atenderam ao perfil mercadológico. Mas aqui elas ficam aguardando um tempo até que esses brotos surjam. Porque agora poderão ser usados para o plantio da nova safra. Quem vai explicar pra gente é o seu divino. Seu divino, como é que é a regra? Tem que ter um tanto de broto suficiente? Olha, eu normalmente não uso cortar. Mas tem muita gente que quando tem a batata muito grande, ele corta. Tem que ter no mínimo três brotos de cada lado, né? Senão não produz muito. Como essa pequena aqui, ela vai se cortar, não produz bem, entendeu? E isso aqui já era uma economia para o senhor também? É lógico, isso aí já é uma coisa que iria ser jogado fora e a gente está reaproveitando, né? Pelas mãos calejadas, elas voltam para a terra e daqui a 80 dias vão garantir a nova safra. E olha, depois da colheita ainda é feito um pente fino para encontrar essas batatas, que são menores, porque essas também podem ser aproveitadas. São com elas que os produtores fazem um outro produto para ser comercializado, a conserva de batata. Esse ciclo se repete por quase todo ano. As batatas só não gostam mesmo do período chuvoso. Por isso, o seu divino também investe em outros cultivos. Mamão, morango, banana e muitos cítricos. É uma vontade que eu tinha de consumir um produto que é bom para a minha saúde e para as pessoas que também consomem o produto que eu produzo, né? Eu acho que é digno também, né? Eu estou produzindo um alimento que vai ajudar as pessoas a manter a sua saúde, né? Com certeza, viu? Você viu, o segredo é gostar de trabalhar na terra, gostar dessa produção agrícola. Não é fácil, gente. O agricultor sofre porque conta com vários fatores. Um deles, o tempo, o clima, por exemplo, que se mudar pode perder uma produção toda. Por isso, tem que amar e se dedicar muito. Parabéns aí esse produtor, viu? E olha, com o óleo de cozinha custando mais de R$ 10, tem consumidor procurando alternativas para economizar. Uma alternativa boa é a banha de porco, que também não é nada barata, mas rende um pouquinho mais. E é possível economizar também usando a criatividade. Ariane Cândido conta pra gente. Cada 900 ml de óleo de soja está passando de R$ 10. Óleos considerados mais saudáveis, como o de milho ou girassol, chegam a quase R$ 16 cada. O consumidor sentiu e tem buscado alternativas para economizar. Com isso, tem mais gente usando a banha de porco. A Amizadai usa o produto há muito tempo e conta que, com o aumento da demanda, a banha de porco encareceu e quase não se acha mais para comprar. Por isso, ela passou a preparar a que ela usa em casa. Lava bem lavadinho o tolcinho, né? De preferência com água quente. Depois você pica ele sem a pele, que ele vem envolvido com a pele. Você tira a pele e pica os pedacinhos em cubinhos pequenos e frita, simples, simples. Meio quilo de tolcinho rende em torno de meio litro de banha. E o produto rende bem mais que o óleo comum. Segundo a aposentada, preparar a banha tem as vantagens. Você compra com preço mais em conta, você aproveita o torresmo e ela rende bem mais. E é mais saborosa. O óleo de cozinha se tornou o grande vilão da inflação global e a expectativa não é nada boa. Alguns grandes exportadores em todo o mundo, como por exemplo a Indonésia, suspenderam parte das vendas internacionais. Isso porque está tendo protestos contra a alta dos alimentos e também porque está faltando produto nos supermercados. Em relação ao óleo de soja, o conflito entre Ucrânia e Rússia tem sido primordial para a alta no preço. Isso porque está comprometendo o abastecimento. Segundo o IBGE, a inflação registrada no mês de abril em Goiânia superou a média nacional. Com uma variação de quase 2%, essa foi a maior alta dos últimos 16 anos. Entre os grupos de produtos com aumento mais relevante foi o óleo de soja, com mais de 15% em abril. E a incrível marca de 39,13% nos últimos 12 meses. A gente tem aqui no Brasil mais de 60% dos frentes sendo realizados pela via rodoviária. E por conseguinte, esse aumento dos preços dos combustíveis acaba sendo repassado para os preços de vários produtos, dentre os quais os produtos de alimentação e bebidas. E agora chegou a hora do quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Mãe faz mil e uma funções. Nas propriedades rurais, essas tarefas se tornaram ainda mais pesadas. Mesmo assim, as produtoras, principalmente as assistidas pelo Senar Goiás, são caso de sucesso no campo à maternidade. Flávia é uma produtora assistida pelo Senar Goiás. Ela tem três filhos de 14, 11 e 2 anos. Foi mãe muito jovem e sempre conciliou o trabalho com a criação deles. No curral, ela cuida da alimentação das vacas enquanto o marido faz a ordenha. Quando não estão na escola, as crianças ficam por perto, aprendem desde cedo as tarefas. Ajudam na limpeza, na pesagem do leite. A família está sempre unida nas mais diferentes atividades. Seja no reparo da cerca, na colheita da cana. Hoje o povo quer só cidade, né? Muitos povos querem ficar na fazenda, né? Eu gosto que eles aprendam não só a vida da cidade, como também a da fazenda. Porque se a gente não ensinar, eles não vão aprender. Eu gosto que eles tenham essa experiência. Mesmo com o trabalho pesado, Flávia nunca considerou a maternidade um obstáculo. Eu adoro criança. Eu amo os meus filhos, amo ser mãe, a vida de ter meus filhos, né? Sem eles, seria vazio. Criar três filhos não é uma tarefa fácil, principalmente quando se é um pequeno produtor ou produtora. Flávia e o marido Alexandro começaram na propriedade tirando 30 litros de leite por dia. Depois da assistência técnica e gerencial do Senar Goiás, passou para 170. Com a consultoria, vira uma necessidade de otimizar o trabalho. Esses são os últimos dias de ordenha na mão. A estrutura para a instalação de uma mecânica está sendo finalizada. Vai possibilitar a chegada de mais vacas em lactação. O Senar ajudou nós bastante. Nós aprendemos a adubar o passo, nós fazíamos isso. Tipo assim, colocava o gado, foi o que deu, deu, né? A balancear a ração, fazer pesado de leite, nós não fazíamos. Fazer análise de solo, que nunca tinha feito, nós aprendemos com o Senar. Com a assistência do Senar, nós conseguimos ter mais qualidade de vida para os meninos. Conseguimos ter com os cursos, com a assistência, melhorar a genética do gado. Podemos levar eles para passear mais na cidade, ter mais tempo para ficar com eles em casa, diversão, assim, de passear na casa do tio. Tudo isso o Senar nos ajudou muito, porque antes nós não tínhamos essas oportunidades, né? Ficava focado só naquela tarefa ali do leite que dava, era só isso e não tínhamos mais nada. Flávia é uma mãe que enche o marido de orgulho. O esteio da casa, o esteio da família, né? É o braço direito do dia a dia. Ela quer a pruma cedo e organiza as crianças para ir para a escola e já pega junto comigo no dia a dia do curral. A gente ordenha e a tarefa do dia a dia, ela ajuda em tudo. No que for preciso, é do serviço rural, se falar assim, não, esse aqui um homem faz, ela também é capaz, ela também ajuda. Tanta dedicação não poderia ter uma retribuição diferente. E é esse sentimento que o Senar Goiás deseja para todas as mães. Ela é uma mãezona aqui para mim, para os meninos, uma grande esposa para o meu pai, ela ajuda aqui em casa, em tudo. Amo muito ela, ela é uma mãezona para mim. Ela ensina muita coisa aqui para a gente, a fazenda, e eu aprendo demais com ela. Ela é uma mãe maravilhosa. E esse foi o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Primeiro intervalinho do Agro Record não sai daí. Daqui a pouco nós vamos falar sobre a atual campanha contra a febre aftosa. E o que vai representar a suspensão da vacinação em Goiás a partir do ano que vem. E tem ainda, gente, hoje especial para as mamães, viu? Tem churrasco de panceta e moda de viola aqui no Agro Record. Quero a minha liberdade, posso até sentir saudade. Sei que custa dominar o coração. Mas meu amor não dá mais para você, tanto faz, eu te quero, eu já fui. Eu quero a felicidade, saber na verdade quem gosta de mim. Eu vou fazer um leitão. Estamos de volta com o Agro Record hoje, domingo, Dia das Mães. Olha, não esquece que daqui a pouco tem uma receita especial. Já fica a dica, viu, para o filho ir lá comprar a panceta e fazer para o almoço do Dia das Mães. E claro, tem moda de viola. Fica aqui com a gente. E foi aberta oficialmente, na última quinta-feira, a primeira etapa de campanha da vacinação contra a febre aftosa em Goiás. Lembrando que a partir de 2023, a vacinação contra a aftosa será suspensa aqui no Estado. Essa é a penúltima campanha. A expectativa da Agro Defesa é imunizar 11 milhões de animais de zero a 24 meses. Eu conversei com o Antônio do Amaral, que é gerente de sanidade animal da Agro Defesa, que traz todos os detalhes para a gente. Após a prática da vacinação dos animais na propriedade rural, foi até o dia 7 de junho de 2022 para realizar essa declaração do rebanho existente e da vacinação. Então, o povo tem que ficar atento para não perder esse prazo de declaração. Na verdade, iniciou a partir do dia 1º, agora de maio. Então, aqueles que já fizeram a vacinação já podem declarar o rebanho existente e a vacinação agora, durante todo o período de maio até o 17 de junho. O produtor que não declarou, ele não consegue fazer a emissão de notas fiscais da guia de trânsito animal, termos de transferência animal, porque fica irregular sanitariamente. Então, tanto a propriedade de origem como a de destino, se não tiver feita essa declaração, fica impossibilitada de movimentar os animais. Com isso, comercializados. Então, é muito importante o produtor realizar essa declaração da vacinação, até porque, após o dia 7 de junho, ele pode ser autuado por não declaração no valor de 300 reais por propriedade não declarada. Essa é a penúltima campanha, a última vai acontecer no segundo semestre. O que isso representa para Goiás? Uma conquista muito grande para o serviço veterinacional, para os pecuaristas goianos, que estão aí na luta há muitas décadas, com a prática da vacinação contra a piscosa, diminuindo e reduzindo os focos, chegando à fase de controle, erradicação, e agora é a vigilância da doença. A permanência da vigilância ativa e passiva da doença. Embora suspensa a vacinação a partir de 2023, das etapas, nós temos que manter a vigilância para a doença, independente da vacina ou não. Gente, só lembrando que Goiás não registra um caso de febre aftosa desde 1995. E com a retirada da vacina no próximo ano, vai abrir mercados também internacionais, porque tem país que não compra carne do Brasil por aqui, por aqui ainda vacinar contra a aftosa. Então, vai abrir muito mercado e, claro, gerar economia, né? É boa expectativa para a pecuária aqui do nosso país. E olha, quadrilhas de roubo de cargas desafiam a polícia e geram prejuízos bilionários ao país. Essas quadrilhas agora miram no agronegócio. E tem como principal alvo festilizantes, defensivos agrícolas e carregamento de soja. São mais de 2 trilhões de reais nas estradas. E, para conseguir levar tudo isso, os criminosos costumam contar com a ajuda dos próprios caminhoneiros. Imagens feitas pela polícia mostram um depósito que armazenava insumos agrícolas roubados. Em outro, uma carga inteira de fibra de algodão roubada por uma quadrilha foi recuperada. Já nessa operação, a polícia conseguiu recuperar dois tratores e prender os assaltantes. O agronegócio movimenta cerca de 2 trilhões de reais no Brasil. E a guerra na Ucrânia fez o preço dos produtos agrícolas disparar, já que a Rússia é um grande exportador de fertilizantes para o Brasil e sofre com embargos econômicos. Por aqui, produtos mais caros estão despertando a cobiça de quadrilhas especializadas que roubam e revendem essas cargas. Esses crimes são praticados exatamente porque existe uma demanda, uma procura, né? E nós sabemos também que, ultimamente, o preço foi muito elevado por ocasião de várias coisas, os insumos, a guerra. Desde agosto do ano passado, a Polícia Rodoviária Federal passou a contabilizar os roubos de cargas de produtos agrícolas nas rodovias federais, como defensivos, maquinários e animais. Até o fim de 2021, foram 457 ocorrências. Este produtor de soja, que prefere não ser identificado, foi uma das vítimas. O caminhão, carregado com grão, foi levado por criminosos no estado de Goiás. As sojas não têm marcação, você pode misturar no sul dos outros e aí você fica sem, né? Uma carga avaliada em cerca de 100 mil reais. Se a gente tivesse perdido essa carga aí, a gente ia sair negativo nessa safra agora, né? Por sorte, a polícia conseguiu localizar o caminhão roubado. Acabou localizando, localizou o produto, a gente pegou ele de volta, né? E graças a Deus, né? Porque ele não era segurado e aí a gente estava com medo de ficar sem. Para Ricardo Monteiro, da Associação de Gerenciadoras de Risco de Transporte de Carga, é fundamental combinar esforços para evitar os roubos. E o motorista é uma parte essencial dessa estratégia. Melhorar e aperfeiçoar as tecnologias, né? Procurar atuar com processos mais rígidos, né? E com a seleção e qualificação de pessoas mais adequadas para esse tipo de transporte. Nos últimos anos, as quadrilhas especializadas no roubo de cargas mudaram a forma de agir e passaram a aliciar os motoristas. De 100 ocorrências, 80 a 85 delas, existe a participação direta do motorista, que noticia falsamente ter sido roubado. Quando, na verdade, ele foi cooptado durante a sua viagem e acabou entregando essa carga. O aliciamento pode acontecer de várias formas. Nos pontos de parada, mas principalmente pelo celular. Da mesma forma que existem aplicativos para transporte de passageiros nas cidades, também existem aqueles que foram desenvolvidos para o transporte de cargas. As quadrilhas ficam infiltradas nesses aplicativos, monitorando potenciais motoristas para serem aliciados e mercadorias para serem roubadas. O grande vilão das subtrações de carga são esses aplicativos. De olho nessas quadrilhas, em Goiás, as polícias civil, militar e rodoviária fazem juntas uma força-tarefa para identificar esses criminosos. Em cinco anos, cerca de 300 pessoas foram presas. Quando você une forças que trocam informações, que compartilham informações, com o uso da tecnologia e principalmente da inteligência, isso tem nos propiciado fazer muitas prisões e resolver situações que antigamente não conseguíamos. Nós temos um estado onde a posição geográfica dela é muito interessante, porque você tem corredores do Goiás, que é do país de leste a oeste, de norte a sul. Mas o fundamental é exatamente essa combinação entre as forças de segurança, as empresas e o motorista. Tudo isso propicia que essa troca de informações, que essa aproximação, quem ganha com isso? A sociedade. Enquanto a polícia investe contra as quadrilhas, os empresários investem em treinamento dos motoristas para evitar que eles caiam nas garras dos criminosos. Alerta os motoristas porque tem que ter um pulso firme, vamos dizer assim. Tem que preservar a família deles. Às vezes achar que vão ganhar ali, vão resolver ou vão entrar num buraco sem fundo. E a Câmara Deliberativa do Conselho de Desenvolvimento do Estado autorizou 67 projetos de pequeno a médio grande portes em Goiás. Os projetos devem criar mais de 200 empregos no Estado. Entre as principais atividades contempladas estão a produção de grãos, bovinocultura de corte e cana de açúcar. Também foram beneficiados projetos de suinocultura e avicultura. A previsão é que os financiamentos sejam usados na compra de máquinas e implementos agrícolas. Também matrizes, manejos de pastagem, benfeitorias, sistemas fotovoltaicos. Os municípios de Rio Verde, Cidade de Goiás, Doverlândia, Monte Vidiu e Santa Helena de Goiás estão entre os que receberão mais recursos para investimentos na modalidade rural do FCO. Notícia boa aí é crescimento para o nosso Estado. E agora os custos oferecidos pelo Senar Goiás. Vamos lá com as oportunidades? Tem opção de educação à distância de prática agropecuária para queijarias artesanais, cargo horário de 20 horas. As matrículas até o dia 16 de maio. Informações pelo site ead.senargo.org.br. Mais oportunidade, mais curso aí na sua tela. Entre os cursos presenciais tem o uso de biodigestão no tratamento de dejetos e resíduos em Carmo do Rio Verde. Do dia 16 ao dia 18 de maio. Informações no Sindicato Rural de Carmo do Rio Verde. Mais oportunidade na tela. Curso de produção artesanal de cervejas especiais em posse. Também do dia 16 ao dia 18 de maio. Informações no Sindicato Rural da Cidade. Oportunidade, agarram uma aí, viu gente? Gente, olha só. Uma câmera deixada em Planaltina de Goiás, no entorno do Distrito Federal, capturou imagens de uma onça preta que vive na região. Biólogos do projeto Brasília ao Bicho explicaram que é extremamente raro conseguir registrar um animal. Olha só que imagem maravilhosa. O grupo monitora a vida selvagem na região e já viu cinco dessas onças pretas. E a gente tem o privilégio de assistir aqui no Agro Record. É muito linda. É um espetáculo da natureza pra gente. E com essa imagem a gente vai pra mais um intervalo e rapidinho daqui a pouco. Você lembra aí, atenção, aos filhos, hoje é dia das mães, tem churrasco de suíno aqui no Agro Record. Fica a dica pra você fazer pra sua mãe, viu? Quem vai ensinar é o chefe Guilherme Dias e tem moda de viola com a dupla Camila e Tiago. Bom, estamos com o Agro Record e, gente, bateu aquela saudade de colocar uma bota, botina, chapéu. Pois é, as feiras agropecuárias estão retornando a todo vapor após o período mais crítico da pandemia da Covid-19. Em Anápolis, foi realizada mais uma edição da Expoana, que é organizada pelo Sindicato Rural da Cidade. Foram movimentados cerca de 15 milhões de reais em negócios, entre empresas e também produtores. Entre as atrações e exposição de animais, rodeio e shows. Vamos conferir com o repórter Leonardo Gonçalves. Exposição de gado não pode faltar em feira agropecuária. E na Expoana de Anápolis, 80 animais das raças Girolando e Jersey estavam em exposição. O gado é top de linha, como diz na roça, são animais de cabeceira. Os equinos também não podem faltar. E na pecuária de Anápolis, a raça manga larga dominou geral. Os animais em exposição têm o mais alto padrão genético. E puderam ser vistos de pertinho pelo público, que visitou a Expoana 2022 nesta semana. Nós temos as atrações com os bovinos, equinos, tem o parque de diversões para criança. Pecuária lembra rodeio. E o que não faltou foi emoção. Olhando assim, durante o dia, os touros estão tranquilos. Mas, à noite, o bicho pega. Aliás, a adrenalina toma conta da arena. Afinal, oito segundos em cima de um touro parece uma eternidade. O público vibra com o esporte dos bravos. E a Expoana teve mais atrativos. Um espaço destinado ao agronegócio. Cerca de 40 empresas levaram produtos e serviços para a feira. Encurtando o caminho entre produtores rurais, bancos, concessionárias e empresas de produtos voltados para o agronegócio. O feirão agro foi a oportunidade de fechar bons negócios, com descontos e linhas de crédito especiais. Cerca de 15 milhões de reais foram negociados aqui. E a programação contou com cursos, palestras e workshops. Tudo para levar mais conhecimento ao produtor rural. Cursos de bovino de leite, bovino de corte, cutelaria, pimenta, para você ver a diversidade que é o curso. Curso de casqueamento, promovido pelo Senar. E demais palestras, né? Há, em época de retomada, nada como realizar uma festa e juntar com solidariedade. E os anapolinos deram show. Os alimentos foram o passaporte para entrar no parque. A 63ª edição da Expoana agitou a terceira maior cidade de Goiás. E aconteceu um dos maiores e mais modernos parques de exposições agropecuárias. A segurança da festa foi garantida pelas polícias militar, rodoviária federal e civil. Resumindo, a Expoana foi para a família, para o campo, para a cidade e para toda a sociedade. Pois é, gente. Além da diversão, também aquece a economia, né? O Estado precisa, o país precisa. Em Goiânia, mudou de data, vai acontecer em novembro. Então, em outras cidades também, já tem programação de exposição agropecuária. Olha só, 15 milhões de negócios só em Anápolis. Que bom que venham mais. E agora chegou a hora que eu mais gosto aqui do AgroRecord. É a hora da sua participação no nosso quadro AgroResponde. E o nosso telespectador, o Ivan, mandou para a gente uma foto de uma folha de mandioca da plantação que ele tem. Olha só a foto que ele mandou para a gente. Ele quer saber o que faz para acabar com esse problema aí da folha. Você está vendo? Um monte de bolinha nessa folha. E a gente conseguiu a resposta para você, viu, Ivan? Quem vai trazer é o engenheiro agrônomo, o Luiz Gabriel Alvarenga. Vamos conferir. Não se trata de uma doença cometendo seu mandiocal. Mas sim do resultado da interação entre a praga, mosca das galhas, de nome científico de atrofóbia brasileenses, e a mandioca. Esse inseto faz a postura dos ovos no interior das folhas. E depois que as larvas eclodem e começam a se alimentar, através de uma reação enzimática, a própria planta produz essa estrutura tendendo ao rosa, que você confundiu com sintomas de uma doença. Quanto ao controle, não é recomendado controle químico para esse inseto. Primeiro porque ele não causa muitos danos, e segundo que ficaria muito oneroso, e nem se tem tantos registros de produtos químicos para essa praga na mandioca. As suas duas melhores opções são, a cada 15 dias, fazer a coleta das folhas atacadas e a queima controlada posteriormente, e quando for reformar o seu mandiocal, optar por variedades resistentes que tenho certeza que estão disponíveis na sua região. Espero que eu tenha respondido suas dúvidas. Um abraço para você e para todos que estão nos assistindo. Obrigada, a gente também espera, viu Ivan? Vê aí, faz, vê se dá certo e manda para a gente aqui se deu certo, se tudo se resolveu na sua plantação. Cuidado com a queima controlada. Se tiver dúvida, você pode pedir ajuda, orientação para o Corpo de Bombeiros, viu? E se você também tiver alguma dúvida, aí manda para a gente, compartilha, não importa. Pode ser até num pezinho de tomate ali do seu apartamento, que você colocou no apartamento, não importa. O importante é a sua participação e a gente está aqui para sanar e para te ajudar, viu? Sanar a sua dúvida e te ajudar. Compartilha um vídeo com a gente ou foto, grava na horizontal para ficar melhor, viu? Esse foi o Agro Responde. E, gente, chegou aquela hora que eu adoro aqui do programa também, que é a nossa receita com moda de viola, viu? E já pega aí a dica para fazer hoje especial para sua mamãe, viu? Quem não gosta de uma boa comida e uma boa música, bem animada? Pois é, bom demais, combinação que dá certo. Bora de receita, então? Hoje é churrasco de panceta, feita pelo chefe Guilherme Dias e tem moda de viola, sabe com quem? Com a dupla Camila e Thiago. E hoje é dia de música e comida boa, gente. Aquela receitinha fácil para você fazer em casa, com os amigos, com a família. E, claro, ao som da boa música aqui do Centro-Oeste. E com essa dupla maravilhosa que é Sucesso Por Onde Passa, Camila e Thiago, tudo bem, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite também! Hoje vamos de moda e de comida boa? Rapaz, é o melhor que o nosso Goiás tem. Moda e comida boa. Nossa senhora, cantar e depois comer é bom demais. Isso mesmo, gente. O chefe Guilherme Dias já está lá atrás. Daqui a pouco a gente vai ali com o chefe saber qual que é a receita de hoje. Mas antes, já para começar com o pé direito, vamos de moda? Vamos uma música boa de vocês? Vamos! Vamos lá! Vamos cantar. Rejeita Camila e Thiago! Não, rejeita não vai não, é o nome da música, meu gente! Por fora eu tô bem, por dentro tô frio Quem ficou comigo depois de você sentiu Que o beijo de olho aberto E se beijar meu pescoço Eu nem arrepio Tô estranho, viu? Tá fácil perceber Que ainda tô preso a você Infelizmente A minha pele ainda te caça em tanta gente Quando minha boca sente onda diferente Rejeita, rejeita Meu corpo só te aceita Infelizmente A minha pele ainda te caça em tanta gente Quando minha boca sente onda diferente Rejeita, rejeita Meu corpo só te aceita Por fora eu tô bem, por dentro tô frio Quem ficou comigo depois de você sentiu Que o beijo de olho aberto E se beijar meu pescoço Eu nem arrepio Eu nem arrepio Tô estranho, viu? Tá fácil perceber Que ainda tô preso a você Infelizmente A minha pele ainda te caça em tanta gente Quando minha boca sente onda diferente Rejeita, rejeita Rejeita, rejeita Meu corpo só te aceita Infelizmente A minha pele ainda te caça em tanta gente Rejeita, rejeita Meu corpo só te aceita Que isso, hein, gente? Essa é a música de trabalho, né? A música mais pedida quando chega Camila e Thiago Gente, não pode faltar rejeito Com certeza Essa música é do último trabalho nosso Que ela vem aí Conquistando a galera Bom, graças a Deus o povo não tá rejeitando ela não É verdade Gente, e hoje a receita é aquele churrasco Que eu tenho certeza que você gosta de fazer Claro que a gente anda variando bastante Trazendo novidades de churrasco, né, chefe? Hoje, qual que é a receita? Hoje é um suíno É uma panceta A gente fala panceta porque são três camadas Essa camada de carne Essa é o toicinho que tá aqui no meio E a pele Isso aqui é considerado como o melhor torresmo do mundo Que eles falam É um tipo de torresmo Só que com carne Ele não é enjoativo Que é só gordura E hoje eu vou fazer no churrasco E o acompanhamento fica a gosto O chefe escolheu feijão tropeiro e uma mandioca Daqui a pouco vai mostrar o passo a passo do preparo Porque tem segredinhos, viu? Principalmente se a carne for muito gordurosa Mas eu vou deixar ele contar daqui a pouco Enquanto isso Vamos demais Música, gente Tem sempre aquela que você reúne com os amigos, né? O pessoal faz esse churrasco delicioso do chefe Guilherme E fala assim, olha Camila e Thiago, por favor, toca aquela Mais pedida, qual que é? Ixi, pedida tem um monte, né? Tem um monte Porque não para de cantar não Porque a gente até dá ajuda, né? O Guilherme dá uma inspirada a mais Mas essa aqui é uma das antigas que é boa também Bora lá A gente vai cantar mais pra distrair mesmo Porque o cheiro tá um negócio maravilhoso Estou à beira da loucura Ninguém mais me segura Tô fora da sua vida Eu já fui Quero a minha liberdade Posso até sentir saudade Sei que custa dominar o coração Mas meu amor não dá mais pra você Tanto faz, eu te quero Eu já fui Eu quero a felicidade Saber na verdade Quem gosta de mim Eu vou fazer um leilão Ainda mais pelo meu coração Me ajude a voltar a viver Eu prefiro que seja você Eu vou fazer um leilão Ainda mais pelo meu coração Me ajude a voltar a viver Estou aqui tão perto Me arremate pra você Eu vou fazer um leilão Ainda mais pelo meu coração Me ajude a voltar a viver Eu prefiro que seja você Eu vou fazer um leilão Ainda mais pelo meu coração Me ajude a voltar a viver Estou aqui tão perto Me arremate pra você Viu que teve até adaptação dessa música Especialmente pro chefe, né? Hoje, então vamos lá com ele Com o chefe Guilherme Dias Que ele vai contar mais pra gente Esse passo a passo da panceta de hoje Passar só o sal Vou pegar o sal aqui Vou passar só o sal Na carne E é importante, gente Que isso aqui, pra você ver É uma carne gordurosa Ela não tá muito gordurosa, não Mas aqui, ó Tem um toicim E tem essa pele Então é interessante Que você bota longe do fogo Não muito perto do fogo Na bareda Aqui, ó E deixa mais ou menos Meia hora a cada lado Quando você virar pra pele Vocês vão ver no final Ela vai tá toda pururucada Gente, enquanto, né? A panceta vai ficando pronta Que vai demorar em média 30 minutos Como disse o chefe Guilherme Dias Vamos bater mais um papinho aqui Com a Camila e com o Tiago Falar dessa retomada Pessoal sedento Pra ir pra show, evento Como tá sendo pra vocês? Nossa, tá muito bom Parece que tá tirando um atras Da época que a gente ficou parado Graças a Deus Toda semana a gente tá tendo Dois shows por dia Então a gente pode reclamar Não, o trem tá bom Tá bom mesmo Graças a Deus E já quero convidar o povo Pra seguir as nossas redes sociais Pra seguir a nossa agenda Camila e Tiago E qual que é aquela música Que o pessoal A gente falou de roda de amigo Que sempre tem a mais pedida E aquela do show? Não Vai ser engraçado isso aqui Acho que Eu tava refletindo esses dias Qual a música mais pedida do show E por incrível que pareça Essa daqui Parabéns pra você Nessa data Querida É trolagem É trolagem Mas é Todo show tem um aniversariante E todo show eles pedem parabéns E mais uma vez E vocês vão ficar felizes O pessoal sai de casa Pra comemorar o aniversário No show da Camila e do Tiago Pode vir, gente Que a farra Ela é garantida O legal é que Chega um certo momento Do show que tá tão massa Até que não tá fazendo aniversário É aniversariante Já vira O bar inteiro A boate inteira Vamos de mais moda? Vamos de mais moda Agora sem ser Parabéns pra você A segunda mais pedida Que isso, hein? Depois desse berrante Qual que é a moda, Tiago? É lógico que tem que ser modão, né? Eu quero que risque Meu nome Da sua agenda Esqueça o meu telefone E não me ligue mais Porque já estou cansado De ser o remédio Pra curar o seu tédio Quando seus amores Não lhe satisfaz Vai! Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone O meu telefone cortar Você vai discar várias vezes Telefone imundo Não pode chamar Ah, se puder só cortar o telefone Chefe Então meia hora de um lado Meia hora do outro E temos aqui O chefe já colocou uma outra ali também Pra assar, gente A coisa tá boa aqui hoje Vamos mostrar como que é o ponto? Vamos sim Eu vou virar aqui pra cortar Porque o lado da pele Há um lado que fica mais crocante Então não pode cortar do lado Daquela pururuca que a gente chama Não, porque aí ela tá crocante Ela vai quebrar toda Olha que lindo, gente Esse é o ponto, então, da panceta Esse é o ponto Esse é o ponto da panceta Se tiver rosado, volta mais um pouquinho Não, talvez Olha só Ele tem que sair esse caldinho aqui Olha pra você ver Olha Você sabe que Aí tem gente que fala assim Ah, não tá meu ponto, chefe Eu gosto de Tem gente que gosta Bem passado Que não é meu ponto Aí eu faço o steak E boto Aqui Passar ela mais Então deixa só o pedaço Que a pessoa preferir Preferir Porque, na verdade Você faz o atendimento VIP, né A pessoa Esse aqui é o ponto Que todo mundo gosta Ele tá suculento Tá molhadinho Mas aí Tem gente que gosta Bem passado Ah, é carne de porco Tal, tal Mas isso aqui Ela já foi Mais de uma hora Aqui no fogo E churrasco Né Já passou uma temperatura De mais de 200 graus 300 graus Ele Ele Caba com qualquer Bactéria Qualquer coisa Que estiver na carne Agora, chefe Vamos mostrar a parte Da panceta Que é importante O pessoal Da panceta A parte da pururuca Que é aquela parte Mais crocante Eu tenho certeza Que vocês de casa Gostam Inclusive você faz O torresmini daqui Não é isso? Vamos mostrar Essa quebra aqui Como é feita No churrasco Ela é Uma 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 crocância Mais suave Ela não é Aquela pururuca Que joga óleo E fica aquela pururuca Toda É uma crocância Mais suave Ela tá perfeita Aqui ó Por dentro Quando você aperta Aqui ó Ela tem que sair Uma aguinha aqui Olha a água saindo aqui Gente Que linda Esse é o ponto Esse é o ponto Do churrasco Ela tá perfeita No churrasco Suculento Gente Suculento E bonito Sabe aquele churrasco Que você serve Realmente que a pessoa Come com os olhos Pois é É esse aqui E claro né Que a gente tá aqui Sentindo esse cheiro Ouvindo essa boa música Vamos comer Chefe Vamos pro melhor momento Vamos chamar a Camila O Thiago aqui também Deixa eu dar só uma observaçãozinha Diga Essa pele aqui Quando você faz no churrasco Você quer Ela ficar pururucar assim Você bota na vasilha Com a grade Esquenta água ou óleo E joga por cima da pele Ela vai pururucar Da tal forma Mas eu acho que tira A estética Da carne Você não vai nem reconhecer A panceta Entendeu Por isso que eu faço Assim Mas isso é questão de gosto Tem vários tipos de torresco Se eu ficar aqui Dois quadros aqui Eu vou fazer vários tipos de torresco E torresco é bom né Chefe É bom Gente É bom E bom É mesmo comer isso né gente Vamos comer Eu tô salivando Tá lindo gente Não sei Foi eu pra cantar Agora que tem que comer Vai ter Vai ter né Cantar Gente olha só Muito simples de fazer Uma panceta Pra você chamar os amigos A família É um preço também acessível né É bom diversificar Chefe Agora com aumento da carne bovina E você também faz churrasco de frango Que o chefe já mostrou Faz também o de suíno E por aí vai né chefe A próxima Vamos saber qual que vai ser O que que vai vir por aí Gente Agora chegou É Você Isso mesmo gente Você daí de casa Pode mandar a sugestão Que você quer que o chefe prepare Aqui pra gente De churrasco Diferenciado Pra você curtir com os amigos E com a família Vamos provar então gente Vamos provar antes de cantar Ou canta primeiro Antes de provar Vamos fazer o seguinte A gente canta Vocês provam Porque não dá né Aí logo em seguida A gente experimenta Nossa Combinado Combinado Vamos lá Mais um pouquinho De Camila e Thiago E agora com o chefe Guilherme Dias aqui Gente Você não lembra de mim Aonde você estava Na sexta passada Depois do barzinho Não lembra mesmo de mim Inventou uma desculpa Uma apagou a conta Saiu de finim Pra me ligar Falar que não me esqueceu Pra bater ponto Na cama redonda Só você e eu Bebeu demais E a saudade bateu Veio procurar o que ela não te deu Faz o que quiser de mim Me usa mais no fim Cê vai voltar pra ela E vai lembrar de quem? De mim Eu quero mesmo assim Mas sei que lá no fim Cê vai voltar pra ela E vai lembrar de quem? De mim 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 Vai lembrar de quem? De mim De mim De mim De mim De mim De mim Vai lembrar de quem? E a gente vai ficando por aqui Até a próxima gente Obrigada Beijo Ai gente Olha só Fiquei com água na boca Espero que lá em casa Esteja um desse aí Me esperando Uma panceta dessa Uma dupla querida Camila e Tiago Um beijo pra vocês Também a gente agradece Ao chefe Guilherme Dias Você viu como é simples Essa receita Muito fácil de fazer E eu vou te falar Fica uma delícia Viu? E a gente termina Essa edição do Agro Record Com uma cena Do Socó Mirim Ou Socózinho Como é conhecido por alguns Ele foi flagrado Se deliciando Com peixe no lago Do Parque Cascavel E a gente já deseja Um Feliz Dia das Mães Pra você Mamãe aí de casa Nos assistindo Muito obrigada Pela sua companhia E a gente volta A se encontrar Na próxima semana Se Deus quiser Uma excelente semana Tchau gente Música 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 Música